Você sabe quem é e o que faz o general Gonçalves Dias que aparece nas imagens do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto? Não? Então vem cá que eu te explico essa notícia. Depois de mais de 160 horas de gravação analisadas, foram identificadas imagens do atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Inicialmente, ele caminha sozinho pelo terceiro andar, tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete presidencial. Depois, o ministro aparece acompanhado de alguns invasores e indica a saída de emergência a eles. As imagens também mostram outros funcionários do GSI participando dos atos. O general Marco Edson Gonçalves Dias foi anunciado pela equipe de transição do governo federal em dezembro de 2022 como chefe do GSI. órgão responsável por assessorar o presidente da república em assuntos militares e de segurança. Após toda a repercussão e de uma reunião com o presidente Lula, o general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo. E aí, te expliquei essa notícia? Então curte aqui e compartilha com quem precisa ficar sabendo.